Alô, Afonso? Alô, Afonso, é o Chico da Tiana aqui? É o Chico da Tiana, estou ligando da rua. Da rua, estou no celular. Me orou do gás? O compadre falou que estava com gás. Estava uma peidorrância desgraçada, parecendo uma sanfona velha. Me orou? Então está bom. Aqui está bom, Afonso. Mais ou menos, né Afonso? Ah, mais ou menos. Eu vi que num postinho toma vacina. É, chegou na minha idade. Chegou. Véia é tua avó. Chegou na minha idade. Não, não tem conformidade nenhuma, filha. Não tem conformidade. Não tem problema. Estou vacinando que chegou a véia na fila. É. Ah, mas demorou que é um inferno, Afonso. Ah, Deus me livre, guarde. Vacinação mais devagar que obra da prefeitura. É, mas eu liguei. Mas viu? Olha aqui. Eu liguei para você. Porque você é mais por dentro das coisas. Essas coisas da tecnologia agora. Estou mais por fora que cotovelo de caminhoneiro. É. Você que sabe das coisas. A vacina. Agora que eles vão espetar eu aqui daqui a pouco. É. A vacina funciona se não tirar fotografia? É. Na hora de espetar nós. Se não tirar fotografia funciona? É porque eu cheguei aqui meio cedo e eu não trouxe máquina de tirar foto. Máquina de tirar foto não trouxe. É. Meu sinular. É. Meu sinular. Lanterninha. É. É. Aí eu queria saber se a vacina funciona mesmo sem tirar fotografia. Se não ligue para o filho fotógrafo. O filho fotógrafo. O filho fotógrafo. Ele vem aqui. Uai. Tá todo mundo na hora de tomar vacina tirar fotografia. Filma. Faz um forfé desgramado. É. Vai que a vacina não funciona se não tirar fotografia. É. Para comprovar que você espetou mesmo o caboclo. Ah. Você não viu a soninha manicura? Vacinou antionque filha. Forrou a internet de fotografia. É. É. A Lourdes da Quitanda filmou. Tirou fotografia. Cobertura completa. Por isso que estava casando. É. O Fonsão do mercado. Até os velhos fazendo a cobertura da vacina. É. Aí eu fiquei pensando. Fonsa. Nós que é pobre. Nós já temos um azar desgraçado. Ah. Nós que é pobre. Se nós comprar um circo. O anão cresce. É. Vai que eu vacino eu. Sem tirar fotografia. E a vacina peida na farofa. Não funciona? Já pensou? É. Tanta esquerda para nada. Hã. É. Mas outra coisa. Tirando a fotografia. É. Se alguém duvidar que eu vacinei. Eu revelo uma fotografia e carrego no bolso. É. Aí eu falo para o caboclo. Está aqui a fotografia. Eu vacinei eu. É. Então tá bom. Vê para nós. Você manda aqui para nós uma mensagem. WhatsApp não filho. Mensagem de texto. Minha Torpedo. Meu celular não pega WhatsApp. É. Mas forando isso. Está tudo bom. Afonso? Viu? Eu vou lá. Está chegando minha vez. Chamou a senha 157. A minha é 458. Já está chegando. Dá um abraço. Abobai. O campeão. Dá um joinha. E inscreve no canal se você ainda não for inscrevido. Isso ajuda muito nós. Ah. E aperta no sininho também. Para você ficar por dentro dos vídeos novos. Tchau. Tchau.